A Guerra Comercial. Podcasts especiais com Marinka e Martins. Olá, leitor inversa. Seja muito bem-vindo ao quarto episódio de nosso podcast especial sobre a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. E, conforme prometi, hoje eu quero falar para vocês de mercado. E sempre quando eu inicio uma apresentação sobre a economia global, eu falo sobre os três principais preços na economia. E aí eu mostro um triângulo em que eu falo do dólar, a relação do dólar com as diversas moedas. Eu falo sobre a taxa de 10 anos do título americano, ali uma medida de risco, uma medida de custo de capital. E eu falo também do petróleo. O petróleo, ele muitas vezes é visto como um imposto global. Quando o petróleo sobe muito, a gente tem uma transferência de renda, em particular, vamos dizer, dos Estados Unidos para o pessoal do Oriente Médio e vice-versa. Agora a gente tem um cenário do petróleo em queda, então você tem uma maior liquidez ali no mundo. Então esses são os três pilares. Existe um quarto elemento, eu até escrevi isso recentemente, foi publicado no Money Times, em que eu falo sobre esse quarto elemento que diz respeito ao spread. Spread é esse diferencial de taxa, né? Um diferencial de taxa entre a taxa do título de 10 anos dos Estados Unidos e a taxa dos títulos especulativos nos Estados Unidos, conhecidos também como high yield. Então quando você tem um cenário adverso, esse spread ele tende a se alargar e podendo até se tornar algo problemático. Mas vamos falar aqui de quem se beneficia dessa guerra e quem sofre. Como diz o Jim Cramer, o host do Mad Money, programa da CNBC que eu assisto com frequência, ele sempre fala, existe sempre um bull market acontecendo em algum lugar. Existe sempre um mercado autista. Mas é mais fácil falar sobre uma deterioração global. Por quê? Nesse o mundo se beneficiou tanto de um processo de globalização, um processo esse, vamos dizer, iniciado ali por volta da queda do Muro de Berlim e também que foi acelerado pela entrada da China na Organização Mundial do Comércio. A China entrou ali na virada do milênio. Tudo isso daí gerou uma cadeia de suprimentos global muito eficiente. A China no início de ciclo foi uma grande exportadora, mão de obra barata, todo mundo mandando, ah, vamos produzir na China. E aí a China se tornou a grande exportadora. Com o tempo, eles fizeram um melhor uso desse capital, promoveram um crescimento industrial muito forte, uma política fiscal também expansionista que já dura muitos anos, gerou um país extremamente endividado, mas aqui vale dizer que endividado internamente. E isso aqui é uma leitura hoje que há uma compreensão no mundo que distingue muito da forma pela qual você está endividado. Se você está endividado internamente, teoricamente, você pode resolver isso. Eu acho até curioso e até engraçado quando muitos dizem que você pode chegar e botar um imposto sobre herança, a galera começa a morrer e você resolve o seu problema fiscal. Parece ser até engraçado isso, mas tem um fundamento ali diferente de você estar devendo para outro país. E isso daí devendo em uma outra moeda. E a gente viu isso acontecer. Já faz tempo aqui que a gente não vê o FMI indo salvar. A gente viu o FMI indo salvar a Turquia, a Argentina, mas parecem, nesse momento, ser casos isolados. Isso mostra esse excesso de liquidez no mundo. Mas deixa eu tentar ser um pouco mais objetivo para fazer esse podcast aqui, não tão longo, para você. Deixa eu compartilhar com você a visão dos estrategistas da Gaveco com relação a atribuir uma probabilidade do... Como eles veem essa questão da guerra comercial. E aqui eu vou pegar a visão do Arthur Krober, porque dentro da Gaveco você tem um cara que acha isso, o outro que acha uma outra coisa, mas vamos lá. O Arthur Krober é aquele que eu disse ontem, que é quem realmente tem um ótimo conhecimento disso tudo. Ele diz que ele atribui dois terços de chance de que seja uma guerra de exaustão, uma guerra sem fim, muito negativa para ativos de risco. E aí ele diz que as melhores proteção seriam você ficar no dólar. O que é ficar no dólar quando ele diz isso? É ficar no dólar num título denominado em dólar de curto prazo, tá? Curta, curta, curto duration, falando um pouco mais em termos de mercado. E também nos títulos chineses também. Os títulos chineses podem ser acessados hoje por Hong Kong, né? A China vem promovendo uma abertura da sua conta de capital. Então, você pode comprar ações chinesas, você pode comprar títulos chineses, mas é um mercado ainda em processo de abertura. O que é curioso, então vamos lá, eu tenho essa tendência aqui a misturar os assuntos, mas vamos lá, dois terços de chance de uma guerra de exaustão sem fim. Um terço de chance de que, logo após essa reunião do G20, que está marcada agora para o fim de junho em Osaka, no Japão, há uma possibilidade de que você comece ali um processo de negociação que pode ser concretizado mais perto do fim do ano, de repente no começo do ano que vem. E aí, isso seria muito positivo para ativos de risco. E ativos de risco, eu estou falando de ativos de tecnologia, ativos de mercado emergente, aqui o Brasil. O Brasil é uma economia fechada, e a gente vai ver que o Brasil hoje é afetado por essa guerra comercial, muito mais em termos de fluxo, tá? Fluxo de dólar. É pelo menos assim que eu interpreto essa situação. Então, dois terços, um terço. Diz o Arthur Kruber que para que esse um terço, que é esse cenário de um acordo, se concretize, é provável que seja necessário uma deterioração nos mercados, tá? Que o mercado tenha que cair um pouco, tá? Para depois, para isso gerar um senso de urgência no mundo, né? Tanto do Trump como do Xi Jinping, e para que um acordo seja feito. Há quem diga, e eu vi isso aí, nesse final, ao longo dessa semana, que uma interpretação de que, na verdade, Trump é um gênio, e a sua genialidade estaria associada ao fato de, de que ele estaria promovendo toda essa confusão no mundo agora, para que o Fed não tenha alternativa e reduza a taxa de juros, que o Fed embarque em estímulos quantitativos, os famosos Kiwi, e que isso ocorra lá na virada do ano, para que, no ano eleitoral, ele entre bonito na foto e ganhe as eleições. Teoria da conspiração ou não? Achei essa narrativa interessante. Não acho, não sei se o Trump é um gênio, não. Mas, focando aqui para vocês, né? Trazendo para vocês os dois vetores que os estrategistas estão olhando para decidir se um país se beneficia ou não, são os seguintes, tá? Primeiro, a importância de sua corrente de comércio relativa ao seu próprio PIB. Corrente de comércio, pessoal, nada mais é do que a soma da importação com exportação. E lembrando que o PIB, que é o produto interno bruto, tudo que é produzido num país, ele obedece a seguinte equação, simplesinha, tá? C, que é o consumo das pessoas, mais G, que é o consumo dos governos, mais IR, que é o investimento em capital fixo, máquinas, tá? E mais um X ali. Esse X ali é a diferença entre exportação e importação. Mas aqui eu não estou olhando essa diferença. Eu estou olhando, na verdade, o somatório da importação e exportação. Isso é a corrente de comércio dividida pelo PIB. E a brincadeira aqui é a seguinte. A guerra é entre os Estados Unidos e a China. Mas quem paga a conta é a Europa, né? Eu acho isso curioso. Mas aí, né, você também deve dar um desconto, porque eu estou trazendo aqui para você é uma visão que, embora eu leia diversos estrategistas, eu atribuo muito peso ao pessoal da Gaveco, que eu sou fã. Número um aqui, tá? E a Gaveco tem o Louis Gave como seu fundador e tem o Charles Gave, tá? Que é pai do Louis. E o Charles Gave é um francês muito respeitado, do mundo afora. E o Charles Gave é extremamente negativo com relação ao euro. Ele diz que o grande risco do mundo está na Alemanha, tá? A Alemanha... Olha para a ação do Deutsche Bank, DB, tá? Bote aí um comparativo com a ação do Itaú, do JP Morgan, e você vai entender que tem fundamento no que o Charles Gave está falando. Os bancos europeus, eles não foram recapitalizados como os bancos americanos foram após a crise de 2008. Então você tem uma situação, né, de que o Charles Gave sempre falou que o euro, que ele acha um problema, que ele acha que está com os dias contados, ele disse que o euro sempre iria gerar muitos imóveis a ser comprados na Espanha, muitos funcionários públicos na Espanha, na Espanha, na França, iria gerar muitas fábricas na Alemanha e muito desemprego na Itália. Em algum momento, o italiano vai fazer um plebiscito e vai questionar o seu próprio povo e falar assim, quem é que manda aqui? São os tecnocratas de Bruxelas ou somos nós mesmos? E ele acha que a resposta vai ser somos nós mesmos, nesse momento o partido Lega vai se abrir ali, vai se distanciar do partido, do Five Star Movement, e aí seria o momento em que a Itália iria provavelmente sair da zona do euro e por meio do que é conhecido como lex monetai, a dívida italiana seria convertida de euro para a sua nova moeda. Vamos dizer que seja a lira italiana e isso já deixaria os bancos alemães quebradinhos da Silva. E como o mercado é, quando a gente fala de mercado, é um mecanismo de antecipação, o mercado já sabe disso. Olhe para o Deutsche Bank e você vê que o banco alemão principal, o banco alemão está quebrado. Isso eu acho um assunto fascinante, mas indo um pouco mais aqui adiante, aqui falando. Então vamos lá, falamos da corrente de comércio internacional. Os Estados Unidos, a corrente de comércio com relação ao seu PIB é somente 20%. Da China, 35% da Europa, mais de 50%. E outro espaço para implementação de política fiscal. Na China e nos Estados Unidos você ainda tem espaço, embora a dívida americana esteja muito grande, caminhando para 5% de déficit fiscal. A da China não é menor em termos relativos ao PIB, é até pior. Mas esses países como a China tem uma dívida mais interna e os Estados Unidos é o detentor da reserva de valor global, que é o dólar. Então os Estados Unidos tem a prerrogativa de imprimir dólar e sem ter efeitos, pelo menos imediatos, inflacionários como o Brasil enfrentaria. Se você chegar e sair imprimindo reais aqui para pagar a dívida, a gente transforma isso aqui numa república de Weimar rapidamente. Nos Estados Unidos não é necessariamente o caso. Então a gente tem aqui essa situação desses dois vetores que eu discuti. E aqui eu volto para a questão central. Não dá aqui para falar, esse ativo vai subir ou esse país vai se valorizar. Então a mensagem é, em cenário de uma deterioração na guerra comercial, vá para ativos de curto prazo. Caso contrário, vá para ativos de risco. E ativos de risco, você vai pegar os FANGs nos Estados Unidos. FANG aqui são aquele acrônimo para Facebook, Amazon, Apple, Netflix e por aí. Você vai pegar ativos de mercado emergente, Brasil, Coreia do Sul e outros países. Mas qual é a variável que o investidor deve focar? Deve focar no dólar, na relação do dólar com o resto do mundo. O dólar hoje é visto como sobrevalorizado. Se houver um acordo, é possível que o dólar se desvalorize. E nesse sentido, você, investidor, deve ficar de olho no DXY. O DXY é o dólar index. Esse é o código, DXY. Bota aí na sua tela. O DXY tem se mantido estável. Caso, vamos dizer, num agravamento aí da situação e o dólar, de repente, vá para 1 euro valendo somente 1,08 dólares ou 1 dólar valendo 7,10 yuanes, isso daí é negativo para o Brasil. Isso é negativo para os ativos de risco. O pessoal vai, provavelmente, fugir para, como sempre fazem historicamente, vai para o título de renda fixa americano, que é o porto seguro do mundo. Mas, do outro lado, se o dólar se mantiver estável ou até ele perder valor, isso para o Brasil pode ser extremamente positivo. Extremamente positivo, ainda mais se o Brasil fizer a reforma. Se o Brasil promover essas reformas, botar uma roupa mais bonitinha, vai vir, vão vir dólares para o Brasil, certamente. Está aí uma grande oportunidade para o país. Então, assim, de uma forma bem objetiva, eu estou diante de um relatório aqui que fala, que explora os efeitos dessa guerra comercial, se eles são inflacionários ou deflacionários. O mundo está dando como dica que é uma coisa deflacionária e a gente pode concluir, olha para o petróleo, está caindo. Olha para a taxa de 10 anos dos Estados Unidos, pô, ela despencou de 2,5 para 2,10. O mundo está esperando deflação, mas há quem diga que não seja deflacionário. Você pode ter aumentos de preços vindo aí de... Pô, imagina, você vai promover uma mega disrupção na corrente de comércio, não na corrente de comércio, mas na cadeia de suprimentos automotiva. Isso aí vai fazer com que o carro fique mais caro para o consumidor americano. Então, você tem uma situação aí de... Né, que isso daí... Mas tudo diz respeito ao dólar. Então, parece um pouco simplista, mas é aqui que eu vou te deixar hoje, nesse podcast, com essa mensagem do dólar. Mas eu quero te fazer um convite aqui para segunda-feira, porque eu estou preparando um podcast muito especial, em que eu quero falar sobre Hong Kong. Hong Kong, esse território que hoje está nas mãos da China e esteve por 100 anos nas mãos da Inglaterra, é fascinante. É a resposta chinesa ao que os Estados Unidos têm como na representação de Nova York. E existe um acordo entre os Estados Unidos e Hong Kong, um acordo de 1992, tá? Em que esse acordo é denominado de US Hong Kong Policy Act, tá? Em que os Estados Unidos tratam Hong Kong como um território independente. Então, Hong Kong se beneficia de um status. E há quem diga que esse status possa vir a ser eliminado. E isso seria algo bem impactante para o mundo. Hong Kong mantém uma moeda atrelada à moeda americana. Na crise asiática de lá de 97, todo mundo desvalorizou, menos Hong Kong. Eles seguraram ali, eles sofreram uma depreciação. O mercado imobiliário de Hong Kong chegou a cair 20%. Então, eu tenho um relatório aqui, que eu estou preparando um resumo. Eu vou tentar fazer isso de uma forma mais interessante para você. E eu quero muito que você esteja comigo aqui na próxima segunda-feira, tá? Para a gente falar sobre Hong Kong. E tem muito mais nesses próximos quatro podcasts que eu vou fazer para você na semana que vem. Então, desejo para você aqui um ótimo fim de semana. Muito obrigado pela sua atenção. Deixe o seu comentário. Recomende aí o podcast para os seus amigos. E até segunda para falarmos de Hong Kong. Grande abraço, pessoal.